Oh, yeah, oh, oh Ni comem tão belíssima Ni comem tão beco ni fanela Ni comem tão beco xonga mino Ai, la nan toza mi chaga Ei, ei, ni comem tão belíssima Ni comem tão beco ni fanela Ni comem tão beco xonga mino Ai, la nan toza mi chaga Miela kuli ila mama Hangwana wewe navakiti Si kuli ila Si kuli ila Uche muli ila mama Ei, ei, ei E inga miela kuli ila mama Miela kuli ila E inga miela kuli ila mama Miela kuli ila mama Miela kuli ila mama Ni comem tão belíssima Ni comem tão beco ni fanela Ni comem tão beco xonga mino Ai, la nan toza mi chaga Ai, la nan toza mi chaga Ei, ei, ei Ni comem tão belíssima Ni comem tão beco ni fanela Mi comem tão beco xonga mino Ai, la nan toza mi chaga 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 I la nan toza mi chaga Ai, la nan toza mi chaga Subi 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 Chegou-me Vanavila Vanavila Vanavila